Estamos aqui em Alfenas, Minas Gerais. Vamos passar por dentro da cidade, aqui no Perimutório Bale. Vamos lá. Não tem muito de maior ali. Vamos lá. Olha só o carrinho que está aqui atrás. Cidade de Alfenas, Minas Gerais. Vamos ver se te perde aí do rastreador. Campos Gerais. Olha, temos até aeroporto aqui em Alfenas. Se mete aqui, Alfenas Piazada. É isso aí, a cidade de Minas. Olha o Mustang aí, olha o GT. Daora. Mustang é um GT aí, olha. Meu Ferdas.